Música Fala galera, beleza? Já estou aqui com vocês mais uma vez no canal. Estamos aí de novo para fazer uma gameplay do CSGO, né? Eu estava jogando no modo competitivo e como modo competitivo vocês sabem que demora bastante, eu fiz bastante cortes, tá? Estou testando ainda o modelo que eu vou fazer o CSGO, se ficar legal eu vou continuar e vou estar melhorando para vocês. Galera, não se esquece de se inscrever e de dar o like, beleza? Valeu, falou e fiquem com a gameplay! Não dá nem tempo. Mano, vocês estão os 3 ali, se o cara resolver virar varanda ele pega os 3 costas. NÃO ME DIGA! A gente se posiciona vendo aí, caralho. Segura aí, estou indo para trás. Cobertura, cobertura, amarelo. Segura piriquinha. Varando, varando, varando. Boa, amarelo. Jogando fácil. Caralho! A bomba da quem? Boa moleque! Pega up! Pega up! Pega up! Já entrou no bombe. Tá escuro, tá escuro. Tudo escuro, tudo escuro, tudo escuro. Virando meio. Tá virando escuro baixo. Boa amarelo. É varanda. Atirei no cara, o cara na minha mira, ele não morreu. Passou um varanda. Varanda, varanda, varanda. Passou dois. Passou o terceiro, mas caiu. Passou o terceiro agora. A bomba está dropada no meio aqui. Estou tudo andando na varanda. Passar para os curos baixos. Boa, time. Boa, galerão. Caralho, esse amarelo joga muito. Dá uma AWP na mão dele, filho. Pra você ver. Não, tá doido. Só faço pra cagar, velho. Dá uma AWP na ele. Ele tá carregando a gente o dia inteiro, eu acho. Mentira! Não é que tá ganhando a partida só, velho. Incendiary. Going fire. Flashback. Fire in the hole. Vai entrar aqui. Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Que coisa absurda. Tem AWP na UTR. E morreu. Tem meio ainda. Tudo meio. Ai, desculpa, desculpa, desculpa. Toda foi. Ai, desculpa. Só seguro. Além da internet, na ter cada monstro não é? Faleceu. Bacetei, passou meio. Amarelo, sobe o meio e vai varanda. Tá na varanda, tá na varanda. Vai amarelo. Vai amarelo, vai amarelo. Tô chegando por trás. Sext! Não, eu tô atirando, velho. Claro que eu tô com 20 de ping, mano. Tá ativo porque tá tudo largado, tá ligado? Boa. Boa. Boa amarelo, tá salvando o joguinho. É verdade. Acho que é rush B. Nantalizei. Tô chutando um monte de passo aqui. Linda. O maluco tá matando os cara, ele carrega o peixe, os cara tá mirando no outro, ele ali da frente, ninguém atira nele. Pô, o amarelo tá bem carregando aqui na B, velho. Aprende isso que serve o time, mano. A função do resto do time é de carregar a lane, que entenda. Pra que agredir? Tem um meio, tem um meio, tem um meio de 12. Tem dois no 1, no bunker. Caralhado. É um meio aralhado. No céu tem pão. O homem tá brabo de 12, hein. Ele tá brabo. Eu tô brabo. Ah, não é não. Meu Deus do céu, Berg. O cara tá de teco. Tudo no caminho, tudo miado. Esse maldito aí que eu tekei. Tudo miadado. Não, moleque eu não posso botar a casa porque tem um teco lá. Vou resolver isso aí, o cara que tava de teco tá na base. Nossa, ele acertou uma na meio da smoke. Que loucura. Vou entrar B. Entrou. Entrou tudo. Ai, que delícia, porra. Pra onde? Fundo? Geral B de Tech-9. Bora, 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 bora. Não gosto dessa segunda opção. Então, gol. Tudo CT, mano. Porta, janela, janela. Eu sei que tá mais aí no canto, a minha esquerda. Olha o fundo lá, fundo escuro. Escuro alto, no caso. Já tem uma. Já tem uma. Tô lá, tanto dentro agora. Boa, time. Fudei, vai ter um de sub, ele vai fudei até o talo. Vou marcar escuro baixo. Falei? Falei? Pega a minha AK aí, quem tá com a arma pior. Pega a minha AK ali atrás. Pega a AK aí, ó. Paneja, atrás. Atrás de tudo. Tão bem picado, Neto. Eu peguei a AK, né? Beleza, dá um olho escuro alto. E para de dar o corpo pro escuro alto, seu burro. Falei. Falei. Pode entrar aqui, não tem nada. Vai, Pokébola! Eu estou aprendendo do bom. Lá, Pokébola! Falei. Pega a AK. Tinha um barando aí. Não me diga! Crivado de bala, gente! Passou um só. Passou um só B. Mas, embora este o Elenic 3 foi o T-1. E aí Eu me banquei aqui Que burro Tem um AWP no carro E morreu Bora ruxar B que meu demônio B tá fudido agora moleque só te falo isso B B vai B vai B Tem meio AWP deles Passa 2B Tá pegando fogo bicho Passa escuro baixo Passa escuro baixo Vira Puta dropei a bomba ali Boa moleque Isso ai vai ser meu amigo Lirik Que me deu AWP Olha lá deixei o cara savar lá na frente Pode entrar pode entrar Tás mocado Dois lá Lirik pra senhor Fala Pode ter um AWP e varanda Buracara não é ó Varanda tem, varanda tem Barra B, barra B Vai A, vai A, vai A, na moral Ah vou pela varanda Vem no chiu, vem no chiu Vai ter aí manjar F*** Veeeeee Eu te dei a punta Tem 2M Tem 2M Tem osim Cuidado forte Tem um M Eu vou ficar agora ao menos 真 Bom, só defendeu, agora não dá a cara não, tá melhor, pensa no moleque horrível, sou eu hoje, tô jogando muito mal cara, vamos dar onde ela? Alguém consegue jogar smoke lá na, pra cigarra, AWP não? Esse smoke também foi péssimo Tem, tem, varanda, varanda Aí viu, o cara veio base CT, alguém jogou a bomba em mim, que manhã tem, perdi a bomba lá na terra, o cara veio base TR nas costas, alguém jogou a bomba em mim eu não vi Eu tomei um Helm, de T-90 O Zé Bunda tá lá, tem o Zé Bunda lá na base, cuidado Please Pega a boda tanto Pega ai da boca, não? Pega ai da boda, sem dinheiro Ah, taão um, brô Ah, peguei, tem uma, um aquele já Não ta outro Valeu Todo mundo jumpa, tem um ali Valeu Jumpa, dá de uma bola já Tem um na varanda Tem um app velho Tem op aqui no meio. Entrou escuro, entrou escuro. Tem op aqui no meio. Tem op aqui no meio. Tem op aqui no meio. Burriso. Vai fundo, vai. Desmokei. . . Ó a sembrail. No céu tem paon! . Ae rapazinha, ae Valeu galera, abraço